Comissão, sobre a mesa, requerimento do deputado Rafael Martins, que pede a retirada de pausa de todos os PLs nos termos do artigo 131, parágrafo 1º do artigo 32.3 do RE. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneço como se encontro. Está aprovado. Esta presidência convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada hoje às 16h40, para apreciar o PL 1202-2019 e para a reunião a ser realizada às 10h45 com os PLs 21, 16, 34, 56, 22, 875 e PL 862. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. Apresento os parlamentares, convoque os membros para a próxima reunião e determine a laboratura da...